Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da Série Stone. E no vídeo de hoje comentaremos tudo sobre essa quarta temporada de The Handmaid's Tale com spoilers e mais sobre o último episódio. Aê! Plantão Série Stonecast. Meu nome é Francio e vamos comentar tudo sobre o próximo episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale com spoilers. Vamos lá, senta que lá vem a história. Vamos falar sobre a temporada no geral e sobre as nossas expectativas e sobre assistir um episódio também. Então vamos lá. Muitas coisas aconteceram nesse episódio, mas é um episódio sobre a June. Não é sobre mais ninguém, é um episódio sobre a June, com certeza. Ela é a protagonista dessa temporada. Ela não tem sido a protagonista da série, ela protagonizou fortemente essa temporada e esse episódio. Então o episódio se chama The Witherers, que em inglês seria Terra Selvagem, Imensidão. E a gente entra dentro da imensidão da June, né? Sobre a questão do trauma, se ela vai conseguir lidar com isso ou não. Se existe uma forma correta de lidar com o trauma, né? Que nem esse foi o tema de alguns episódios passados. E nesse episódio chegou-se ao ápice disso, né? E se discutindo. E a gente começa esse episódio com as consequências do anterior, né? Que foi quando o Trello ofereceu a violação premiada lá para o Fred, né? Ele dá as informações em troca da liberdade. E a June não gostou disso, obviamente. E ele iria para a Genebra para fazer ali, para dar a sentença final, se ele ia ser liberado ou não. E a June ia dar um testemunho rápido, né? Mas até nem chamaram ela presencialmente, né? Ela ia gravar um vídeo em uma salinha ali com mais ninguém. E a Otoello falou, as suas palavras realmente não vão importar muito, né? Porque normalmente esse tipo de acordo de relação premiada dá certo. Então a June falou, é, então você já escolheu um lado, né? Porque o Trello, assim, mesmo que eu entenda que ele esteja atrás de informações para desmontar Giller, a June também tem do lado dela, né? Ele está escolhendo um lado, ele está escolhendo o lado do Fred. Então, assim, claramente ela como vítima vai se sentir abusada novamente. Ela vai se sentir indignada, obviamente, com aquela situação, né? E ali a gente já percebe que ela vai fazer alguma coisa. Porque a cara da Elizabeth Moss, inclusive uma baixa atuação nesse episódio também, a gente percebe que ela está ali com algum plano, né? Então, assim, agora passando para a delação premiada do Fred, achei que o Fred só estava ali mentindo, né? Porque a mulher estava falando, ah, você foi para a casa de Elizabeth? E ele fala, ah, não, nunca fui. Sendo que ele ia todo dia, praticamente, né? E ele fala, ah, teve uma mulher que sofreu um acidente, mas o cara não teve nada a ver. E, assim, sabendo como o Guilherme funciona, claramente o cara teve a ver com a morte da mulher e ele ali tentou isentar. Então, assim, nem informações úteis o cara estava dando de verdade, né? Estava falando muitas mentiras ali. Claro, ele pode ter dado algumas informações relevantes? Pode. O que a gente vê é só as falsas, mas provavelmente ele deve ter falado algumas coisas de verdade. Mas, mesmo assim, não tiramos a razão da June. E nessa cena tem uma conversa muito interessante entre a Serena e o Tuelo. Porque a Serena começou a defender o Fred, ela tem que chamar ele de comandante. Essa mulher está muito afrontosa, e ela não gosta de gente afrontosa, né? Dalia a June. E o Tuelo fala, minha filha, é sério que você está fazendo esse tipo? Que coisa! Porque ela falou, ah, depois já planeja uma casa para mim, para o Fred ficar. E o Tuelo fala, é sério que você vai querer ficar com ele? Porque o Tuelo, né? Tipo, ele... Eu acho que ele estava percebendo que a Serena estava fazendo isso só ali dentro da cadeia, especificamente. Mas ele perguntou, então, depois que vocês saírem daqui, você ainda vai morar com esse cara? E ela fala, e ele fala, né? Eu não estou entendendo, você pode me explicar? E ela fala, não preciso explicar. Mas nós, como audiências, a gente gostaria realmente que ela explicasse, porque a gente também não está entendendo. Qual é a mentalidade da Serena, né? O que ela quer? Porque, pelo que pareceu, ela estava usando ali... Ela não usando, não, né? Ela pensa que a única situação dela de fugir daquilo é aliada ao Fred. Mas por que depois da cadeia ela precisaria daquilo? É mentira? Não é? Então, a gente acaba essa temporada, mais uma vez, não entendendo o que a Serena quer. Eu espero que naquela temporada a gente entenda as motivações dela. Eu acho que na próxima temporada a gente vai discutir que ela vai ter mais espaço, né? Por causa do que aconteceu no final do episódio. Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha uma explicação das motivações dela. Mas, por enquanto, ela realmente precisaria explicar. Mas, voltando, né? Aí a June e o Fred se encontram em uma cena muito, muito bizarra. Mas muito boa. Os dois estavam muito bem nessa cena, assim. E eles discutem sobre a Offred, né? O Fred fala umas coisas nessa cena tão horríveis, assim, que ele não percebe o horror que ele está fazendo. Ah, nós dois éramos aflingidos naquela casa, né? Então, tipo, como se ele também fosse abusado, assim, pelo sistema. Mas não, né, Fred? Não foi o Fred que criou aquilo tudo, né? Então, me perdoe, né? Ele que era estuprador no final das contas. E a June, assim, estava claramente atuando ali, né? Estava fingindo. Falando, ah, eu também gostaria de voltar a ser Offred, né? Porque a Offred, assim, ela fala aquilo, mas acho que tem até um fundo de verdade. Não de aquele voltar para aquela situação, mas acho que da força da June, da Offred, que, por enquanto, no Canadá, na verdade, ela mostrou, sim, muita força. Ela não é muita força para enfrentar tudo aquilo. Mas eu acho que ela queria aquela força de destruição, né? Aquela força de bomba, do avião, etc. Ela queria tudo aquela força de soco na cara, né? Que ela ainda não tinha mostrado lá no Canadá. E aí, nesse episódio, realmente, ela mostrou. Então, foi uma cena muito interessante, né? Se discutindo sobre a questão da Offred aí, né? E nesse episódio, né? Teve muitos flashbacks sobre a June e o Fred, né? Acho que viu aquela cena que o Fred chamou ela para uma cerimônia sozinha, né? Inclusive, se eu não me engano, foi a cena que ele chamou ela para a casa de Jezebel, ali, para ficar com ela. E também teve a cena ali, uma cena que a gente não tinha visto ainda dentro da casa de Jezebel, provavelmente, deles dois dançando, né? E ela fala, ah, você tem que fingir, você tem que fingir que ele é o seu dono, você tem que fingir, o seu mundo é o comandante, né? É o que ela fala ali naquela cena. E depois a gente vai ver no fim do episódio que isso vai ser revertido, né? Vai ter ali uma ironia para... Porque não é isso realmente o que acontece, né? E a June, ela teve um plano bem interessante nesse episódio, né? Que foi a troca de reféns. Foi um plano bem inteligente, na verdade, dela. Assim, tem que revelar, relevar algumas coisas, assim, mas a gente vai chegar lá. E que foi assim, ela conversou lá com o Lawrence, ele deu ali umas 20 mulheres, né? E ela ofereceu para o Tuelo. O que você acha? Vamos fazer uma troca. Um Fred por 20 mulheres, né? Então, você vê, assim, mesmo em um mundo real, tipo assim, se ela oferecesse um, será que o Tuelo e os chefes... Não necessariamente o Tuelo, mas será que o governo aceitaria, né? Então, teve que ser 20 para eles fazerem ali um negócio, né? E eles se encontram ali com o Lawrence em uma lanchonete, né? Inclusive, o Lawrence nessa cena fala, ah, mesmo com isso, você nunca vai... Será que vai ser o suficiente para você, né? Vai ser uma vingança suficiente? E a June não responde, né? Isso eu acho que essa pergunta a gente vai ver na próxima temporada, né? Se é o suficiente ou não tudo o que ela fez nesse episódio, né? Então, aí, o que vai acontecendo, né? Eles trocam ali de refeis, o governo aceita a troca de refeis do Fred, ele volta para o Canadá, e as mulheres que estavam lá, que eram da resistência, né? Do May Day, elas vão para o Canadá como refugiadas. Então, só uma vinte mulheres, e o Fred volta para a Guilherme. E o que eles tinham falado, né? O que o Tuelo sabia, eu acho que só o que o Tuelo sabia, é que o Fred iria ser julgado formalmente por Guilherme, né? Assim, não existe formalmente dentro de Guilherme, né? Ele ia ser julgado ali, mas o pessoal fala que ele ia ser preso, né? Se ele não era uma mulher, então, provavelmente, ele ia ser preso, né? Ia ser morto, torturado, né? Ele só ia ficar preso ali, bons anos, nas prisões de Guilherme. E o Tuelo deixa ele lá, mas eu esperava que Nick estava mal culminado com o June. Finalmente, o Nick fazendo alguma coisa prestável nessa série, né? Porque ele fez, né? Ele organizou tudo ali, ele levou a June e as outras mulheres pra lá, pra irem atrás do Fred, né? Pra matarem ali o Fred. Mas isso me deixa até uma pulga atrás da orelha, porque que o Nick não fez isso antes até, né? Porque se ele tinha todo esse poder de fazer tudo por debaixo dos panos, porque eu acho que Guilherme não deixaria o Fred ser morto daquela maneira, assim, daquela forma, mandar essas mulheres da resistência embora. Então, provavelmente, foi tudo por baixo dos panos. Então, foi o Nick e o Lawrence que fizeram isso. Eles tentou esse poder de esconder tudo isso. E por que que o Nick não fez isso nas temporadas passadas, então, se ele podia trazer todas essas mulheres, levar de volta pra depois a fronteira? Por que que ele não fez isso antes, né? E coloca essa pulga atrás da olheira, da orelha. Mas, beleza, vamos seguir. E teve a cena que o Fred foi executado e foi realmente uma cena muito boa. Tem muitas coisas pra gente pegar nessa cena, assim, uma grande cena. Primeiramente, que o Tuelo fala, né? Você vai ser julgado pelas leis de Guilherme, né? Não é você que fez as leis? Então, é justo, né? Se é você que fez, você é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Então, você vai ser julgado. Adorei essa fala, muito boa. E depois, né? Que ele é levado ali em encontro com a June, é muito bom. A fotografia dessa cena é ótima ali, porque é na floresta e parece meio preto e branco ali, né? Porque não tem muitas cores, é muito dessaturado e tudo, então parece uma coisa meio preto e branco. E é muito boa. E ela chama, né? Todas as mulheres juntas, né? Então, ali pra mostrar também uma cumplicidade ali em relação ao trauma, né? E ela vai executar o Fred. Primeiro ela fala, corra, né? Por quê, né? Lembrando que ela é uma floresta, porque lembram lá no primeiro episódio, primeira temporada, a June, o Luke e a Hannah estavam fugindo, né? De Guilherme, e ela é recapturada dentro da floresta, né? Ela tava correndo ali na mesma situação, era no período da tarde, que ela replicou na noite, mas mesmo assim, fica aí, ela queria causar um terror no Fred, causou, né? Ele tava correndo ali, caindo, todo o negócio. E até que elas pegam ele, né? E vão fazer toda aquela situação ali, né? Que é um, não tem o nome, é um participation, que é a mistura de participação, mais execução. Que é, isso já aconteceu na série, inclusive, lá na primeira temporada, as aias mataram um cara que abusou de uma aia, lá em Guilherme. Então é a mesma situação, uma mão de aia em volta de um cara que abusou de uma aia. Então é muito representativo ao Fred, né? E no livro, na série, eles não confirmam a informação, mas no livro, quem criou esse tipo de execução foi o próprio Fred. Então ele está morrendo pela própria execução que ele mesmo criou. Então assim, eu comecei a vibrar nessa hora, porque eu fiquei muito feliz que o Fred morreu, ele já queria que ele tivesse morrido há muito mais tempo, né? E aí ele foi ali executado pelas aias. E inclusive a música que toca nessa cena é You Don't Own Me, você não é meu dono. Intercala com a cena da dança de novo, né? Você não precisa mais fingir, você não precisa mais, ele não é mais o seu mundo, você é o seu próprio mundo, né? Então assim, é muito legal, né? Falar que ele não é o dono do Dilma daquelas pessoas, né? Nunca chegou a ser. Ele só foi um abusador, né? Ele foi o estuprador de muitas dessas pessoas. Então assim, é horrível. E até a Emily está participando lá também, não vimos a moira, isso aí pode ser um gancho para a próxima temporada. Então assim, é uma cena muito boa. Pelo que deu a gente para entender na cena que apareceu ali no final, eles decapitaram o Fred, né? Arrancaram a cabeça dele e penduraram ele, né? Miki, enforcando e escreveram, né? No Link the Bastards carbonundoro, né? Não deixe os bastardos te aflingirem, né? Não deixe os babacas te maltratarem, né? Que é uma frase que a June viu lá na casa dos Waterford no quarto episódio da primeira temporada. Então é muito representativo porque uma aia que se matou escreveu isso. Então é uma aia que também foi prejudicada pelo Fred e pela Serena. Então assim, é muito representativo também. Várias referências a outras temporadas. A June vai lá de vermelho, não sei se vocês perceberam isso, mas também é um negócio. E a June acaba ali junto com as outras aias enforcando o Fred. E depois de manhã elas vão embora. Eu até achei que a June ia voltar a correr para a guia. Ela falou, não minha filha, não minha filha, volta, fica no Canadá, fica no Canadá. pelo menos assim, pelo que parece, ela ficou no Canadá, voltou para casa, para a Nicole, e ela ainda estava cheia de sangue do Fred, e ela pega o bebê e assim, começa a abraçar ele e o bebê começa a ficar com sangue na cara também. Então aquela cena é muito mórbida, muito mórbida, assim, e o Luke Che, ele fica ali, ele cai no chão, de estabelado, porque ele vê a June ensanguentada, ensanguentando o bebê também com as coisas ali. Então assim, é uma cena muito bizarra. Eu não sei se ela quer mostrar para a filha dela que ela conseguiu matar um agressor ali, mas assim, é uma cena muito mórbida, muito estranha. E assim, muita gente fala, ah, mas aí não é protagonista, é vilão. Gente, o protagonista da série pode também ter traços malignos, assim, porque é um traço ruim da June, ela foi uma pessoa que se perdeu, né, ao longo da vida. A gente falou isso em vários vídeos dessa temporada em música, aqui na descrição e nos cards da playlist, que a June se perdeu, ela perdeu totalmente as questões sociais que envolviam ela, né, e as características dela. Ela foi se perdendo, o Gilead transformou ela naquela pessoa, sabe, que não consegue se ajustar. Ela fala com a Emily nesse episódio, eu não estou sendo uma boa mãe, ela está se culpando, né, ela devia conseguir superar, mas ela não consegue. Então, assim, na verdade, nem sabe se deveria, né, mas ela naquele momento fala, ah, eu deveria ter superado e não consegui. Então, é muito prezado para a June isso também, né. Então, tudo que acontece ali é muito pesado, né, toda aquela cena, acho que vê o look, provavelmente a Moira também vai saber disso, então vai ser uma coisa, assim, interessante para ver numa próxima temporada. lembrando esse negócio da vingança e da superação, será que a June superou? Eu acredito que não, acho que é muito difícil superar um trauma daquele, não sei se é possível na verdade. Então, assim, a gente vai ver, vendo o que vai acontecer, né, mas vamos lá, conclusões sobre a temporada no geral. Foi uma temporada sobre a June. Nenhum personagem, assim, se você perceber, teve uma história relevante nessa temporada. A Janine teve uma história muito boa, ela acho que foi a segunda ali em termos de relevância nessa temporada, mas a gente percebeu ela não teve um final, né, nessa temporada. Ela não, Gillard, dentro de Gillard, não apareceu, a gente não sabe o que aconteceu com a Tia Lídia, a Senhora Kiss, a Janine, a gente não sabe o que aconteceu com a Esther, então, provavelmente só a última na próxima temporada, então, nem a Janine teve ali um final considerável pra ela mesma. Então, foi uma temporada sobre a June, um estudo de personagem muito bem feito da parte dos roteiristas, assim, pra mim, a melhor temporada pra personagem da June desde a primeira temporada. Tudo que ela passa, assim, pega o primeiro episódio da quarta, e esse último, ela é uma pessoa completamente diferente, sabe, isso é desenvolvimento de personagem. Então, assim, isso, assim, me encanta nessa série, como que eles fazem escolhas difíceis, né, não são as escolhas fáceis, e as escolhas difíceis eram mais, escolhas difíceis, e, assim, eu não concordo com o assassinato, com a pena de morte, etc., mas, naquela situação, você entende os personagens, você entende o porquê, você pode não concordar, mas você entende o porquê eles estão fazendo aquilo, eu acho que isso é interessante. Mas essa questão, eles deram muito protagonismo pra June, os episódios são muito bem dirigidos, a Elizabeth Moss tá incrível nessa temporada pra mim, eu acho que a melhor atuação dela na série, inclusive, foi nessa temporada. Então, assim, mas os outros personagens ficaram um pouco descanteio. A Serena, assim, teve atitudes inexplicáveis, assim, você tem que relevar muito, assim, pra entender, você tem que, você tem que estar muito, um plano espiritual muito superior pra entender o que, o que ela queria dizer com aquelas palavras, e com poucas palavras colocavam pra personagens, tem que entender completamente o que ela queria dizer, então, assim, ela ficou como uma personagem perdida nessa temporada. A própria tia Lídia, ela orbitou a June ali, teve questões interessantes da tia Lídia, mas, assim, é menos que as outras temporadas, mas acho que na tia Lídia foi satisfatório. A Janine faltou um final, a própria Esther ali faltou um final também, então, acho que, assim, eles renegaram um pouco dos outros personagens, o Fred, o Luke, a Moira, a Emily, então, foram a Rita, então, todos ficaram ali meio dentro da questão da June. E, assim, a June cresceu muito, mas eu acho que eles poderiam dar um pouco mais de destaque pros Walter Ford, porque se o Fred ia ser tão importante, assim, no final como ele foi, eu acho que poderiam ter colocado um pouco mais a Serena, porque a gente nunca mais vai ver a Serena confrontar o Fred, né? A gente nunca mais vai ver isso, porque o Fred morreu, né? Então, como que a Serena vai confrontar ele? Vai cuspir na lápide? Não dá, né? Então, assim, como que a Serena vai confrontar o Fred sobre o passado, assim? Porque eu acho que ela tinha que ter mudado antes de o Fred ir embora, pra ela poder confrontar ele novamente, porque eu acho que é isso que o personagem tá tentando seguir de uma maneira muito torta, eu acho ainda que é isso, que a personagem vai, mas agora que o Fred morreu vai ter que ser de uma outra forma, eu acho que eles poderiam ter colocado isso nessa temporada em vez de deixar pra outra. Puxando já pra outra, então a gente pode falar o que vai acontecer na próxima temporada. A June, ela vai embora? Ela vai embora do Canadá, vai embora da casa do Luke, que ela fala, ah, me deixa aqui cinco minutos e depois eu vou embora. Então, pelo que se parece, eles não vão ficar mais juntos, né? Eu, se eu fosse o Luke, né? Eu ia falar, é meio estranho, né? O Luke é muito compreensivo, mas mesmo assim é muito estranho. Então, a gente não sabe se ela vai pra outra parte do mundo, se ela vai ficar ali no Canadá, ou se ela vai voltar pra Guilherme, que seria sem meu terror. Não quero que ela volte pra Guilherme, mas também eu não vejo o que eles podem fazer a mais com a personagem da June, sem ser isso. Porque eu não vejo ela se tornando assim uma política, indo atrás, talvez virar mais uma relação da guerra, talvez seja mais com a mentalidade da June, de influenciar as resistências ali dentro, mais de fora, talvez seria interessante seguirem por esse caminho. E a gente vai ver se a Serena vai acontecer alguma coisa. Tia Lídia, será que ela vai mudar? Será que não vai? Alguém vai matar ela? Não vai? Isso que eu acho que também vai ser interessante. A Tia Lídia vai se virar contra a Tia Lídia? A Esther vai se virar contra a Tia Lídia? A quinta temporada vai ser a última? Eu gostaria que fosse. Eu acho que essa série, assim, cinco temporadas seria muito bom, porque, pra mim, essa quarta temporada foi melhor do que a terceira, não teve enrolação. eu acho que foi muito boa, mas, pra mim, a quinta temporada tinha que ser a última, porque eu acho que não tem muito mais história pra contar depois disso. Vai ficar enrolando, criando novos personagens, como a Esther. A Esther é um personagem super interessante, mas criar essas novas personagens aí pra ficar rendendo, porque eles vão matando umas mais velhas, né? Então, assim, eu acho que podia acabar na quinta temporada. Eu não vejo, assim, qual pode ser o final, mas provavelmente será um final trágico, né? Se essa série já vai mostrar o fim de Guilherme, ou se eles vão apostar no livro que a Margaret Atwood lançou depois, né? Que é o Os Testamentos, que conta sobre alguns personagens que, inclusive, aparecem em The Handmaid's Tale. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, se vai ser a última. Eu espero que seja a última. Mas, é isso. Muito obrigado por acompanhar essa série de vídeos enormes. Comentaremos mais sobre The Handmaid's Tale nos vídeos do ele, que, com certeza, vai ser indicado. Então, está aqui no link na descrição e nos cards também. Então, é isso. Deixe seus comentários sobre o que você achou desse final, sobre o que você achou dessa temporada. E é isso. Você deveria estar maratonando. Tchau, tchau! Tchau!